Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire aqui, gente, cheguei, é isso aí, gente Dessa vez, tá? Pra causar, tá? Já vou causar nesse vídeo, gente, porque é o seguinte, gente Eu recarreguei, é isso mesmo, eu recarreguei, gente, tá? Eu coloquei aí 900 e poucos diamantes, tá? Que foi a minha recarga, foi essa recarga aqui, 920, tá? Aí eu ganhei mais esses bônus aqui E... Primeira vez que eu recarreguei, gente, no Free Fire, nesse jogo, primeira vez, tá? Inclusive, seria ter sido vantajoso comprar mesmo mais esse espaço aqui, teria sido, tá? Até mesmo, acho que o mensal também, aqui a gente recebe mais recompensa, né? Mas, é... É o seguinte Eu não fiz isso, né? Eu não... É... Recarreguei Então... Gente, se bem que esse pacote aqui, Novato 1, ó, ele tá... Ele tá barato, tá... Tá 95% de desconto, ó, porque ele vem com essa máscara aqui Vem com essa calça aqui E vem com... Isto aqui Deixa eu ver isso aqui, o que a gente tem aqui Hum... Ah, acho que a gente tem 10... Dos diamantes Aham... Aqui... É, tem que estar com os descontos até, assim... Não muito... Muito bom, sabe? Os descontos não são muito aquele descontão, não, mas... Aqui, aqui vem isso aqui, é... Eu acho que eu ganho esse aqui Mas acho que é só a skin Não, ganho o Shiba Deixa eu ver esse aqui É, aqui é a skin do patch de... É 299 Será que você clicar aqui, eu já compro já? Deixa eu ver Ah, é... É 299 Mas tava 11... Ah... Aqui 1180, gente, tô ficando doido Não é possível Tava 1800, tá? Agora tá 299 Vocês acham que vale a pena comprar? Porque aí, ó, eu pego um patch E pego a skin também Eu pego o 8 do... Das comedinhas dos patch O que vocês acham? Deixa eu ver isso aqui Isso aqui, eu ganho o... Esse aqui, que é o Yanato Eu ganho esse aqui, que é um cartão de personagem pra evoluir pro nível 4 E eu ganho esse aqui, que é os aplausos É... Esse aqui é... É... Eu não sei se esse aqui é... Esse aqui é bom, esse personagem, né? Ele é um personagem lendário É, ele é um personagem lendário, gente Não vou comprar nada agora, não, gente Tá? Porque como é a minha primeira recarga, eu não vou fazer nada Mas, ó, gente Eu vou mostrar pra vocês o que que eu já fiz aqui, já Porque assim, ó... Eu já comprei... Na verdade, eu comprei não Eu ganhei... Isso aqui, ó Na verdade, eu... Não, não ganhei não Acho que eu comprei Foi Foi, eu comprei Esse... Esse... Esse emoji aqui do... Do coração Tá? E eu fiz uma burrada aqui, gente Eu gastei 74 diamantes Numa skin do pet que eu nem tenho Vocês acreditam? Eu achei que ganhava o pet Foi aqui, ó Esse aqui, ó Cadê? Aqui, ó Aqui na... Na skin Ó, eu... Essa skin aqui Ai, meu Deus do céu Só que eu não tenho pet Mas a skin é muito linda, gente A skin é muito maravilhosa Eu não tenho esse... Esse... Esse aqui E é a mais bonita de todas, hein É a mais bonita de todas ainda, viu? Eu não tenho Trágico a vida de quem... De quem é meio... Meio burrinho, né? Ah... Gente, eu vou fazer o seguinte, gente Eu tô jogando aqui só no bermuda, só Porque eu quero muito Muito mesmo, gente Isso aqui, ó Eu quero essa... Essa skin do Mad Max Eu quero muito essa skin Então eu tô jogando Porque tem cinco dias Pro evento acontecer, tá? E outra coisa, gente Que eu achei legal também É essa roda do desconto, gente Por quê? Porque eu ganhei... Eu comprei nessa roda de desconto O cartão de mudança de nome, tá? Por nove diamantes, tá? E olha só Eu já... Agora que não dá mais pra rodar... Dá pra mudar os prêmios grátis, tá? Pra mudar agora é nove diamantes Mas eu ainda posso comprar E eu tava querendo comprar Esse aqui Que é o trono... É o primeiro Tá? 124 de diamante É o emoji do trono Sabe? Porque eu também fui burro também E usei as mudanças grátis Tá? E isso era pra usar somente... Aqui, ó Ó As quinze primeiras atualizações são gratuitas Depois disso, cada atualização custará nove diamantes Então eu acabei gastando tudo Sem ler antes isso E mais uma vez eu cometi o ato da burrice Tá? Então não vai valer a pena, né? Mas, assim, eu queria muito Pra espinar Por isso que eu nem vou pegar isso aqui, ó Nem vou pegar isso aqui Porque eu tô com medo de eu gastar esses 80 que eu já tenho já E não chegar a 120 Tá? Caso eu não consiga até o dia a dia estiver terminando Aí eu pego a prancha Mas até então eu quero jogar Com isso aqui Tá? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui é um evento que vai vir Então, gente Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar agora pra mudar o nome Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Esse aqui, ó Vou usar Aí eu posso mudar o nome Deixa eu colocar aqui O meu nome Que eu vou alterar pra não ficar mais tudo Pera aí Deixa eu ver se isso aqui vai Então, esse aqui, gente É o novo apelido Eu espero que vá Porque se não for Eu vou estar perdendo esse bagulho aqui Pelo amor de Deus O nome já existe Não vai, gente O nome já existe Vou fazer o seguinte, tá? Vou fazer o seguinte, então Eu vou dar um pauso no vídeo Eu vou escolher outro nome E já volto pra vocês Bom, gente Vamos ver agora se esse aqui vai dar certo Pera aí Cadê? Aqui, ó Deixa eu ver se esse aqui Gente, lembrando que eu tô pegando esse nome no site lá, tá? Esse aqui, ele é mais no cantinho, sabe? Deixa eu ver se vai dar certo Mudar Ai, não dá Já existe Eu não posso escolher, então Deixa eu tentar aqui de novo Pera aí Eu já vou tentar mais uma vez Gente, eu achei esse Ó como é que ficou Eu acho que esse vai ficar Vai ficar bom Vamos ver se ele sei o que eu consigo agora Não dá, gente Não dá Nem modificando Colocando caráter Fazendo bonitinho Não dá O nome já existe já Eu vou tentar um E quando eu conseguir Aí eu volto pra vocês Bom, gente Voltei, gente Olha só Depois de muita tentativa, gente Acabou ficando assim, gente Tá? Eu achei conceitual Tá bom, né? Ficou o Matheus Aí coloquei o underline Coloquei ms Esse ms, tá? De Matheus Silva Tá? Por quê? Porque também, gente Eu coloquei o nome do meu pet Aqui, ó De meu próprio nome, gente Ai, que burro Ó lá Ó só O nome do meu pet Eu coloquei assim também De Matheus Silva Entendeu? Mas depois a gente muda Tal Normal, tá? Então o que eu vou fazer agora A gente vai jogar Eu vou dar um start aqui Porque agora a gente vai Entrar numa partida Eu vou entrar na partida Eu tenho uma mania De falar Gente, tá? Lembrando que Vocês não estão jogando Só eu Então Gente, lembrando, tá? Deixa o like aí na live, tá? Se você gosta De vídeos de Free Fire Tá? Se você caiu aqui De paraquedas Muito obrigado Por assistir esse vídeo, tá? Você não sabe Quanto você me ajuda Muito por você estar aqui Assistindo o vídeo, tá? É... Já te agradeço muito Se você curtir o vídeo, tá? Se inscrever no canal Olha, eu quero muito Trazer pra vocês Fazer lives De Free Fire Jogar com Com vocês Fazer sorteio De diamantes Um dia eu consigo ainda Fazer isso, tá? Mas Só com a ajuda de vocês Quem sabe um dia Eu consigo aí Tá fazendo algum live Vou começar fazendo live, né? Com vocês Na Twitch Ou no YouTube Tá? E aí Eu consigo Tá aí também Jogando com vocês E quem sabe Presenteando também Com Com diamantes Com gift card Eu vou ativar Que foi o meu ouro Vocês sabem que Tem um mapa Que eu tenho, né? Se vocês ouvirem Gente Barulho aí De vento Porque no vídeo passado Teve um barulho aí De vento, né? No vídeo É o ventilador Tá ligado aqui Tá? Então Ignorem esse barulho Eu não sei porquê Mas a minha caixa De ouro De recompensa De token Sempre cai longe Isso é incrível Eu acho que Eu não vou conseguir Nem chegar Bora Bora Juntar essa bagaça Bora Eu acho Que a skin Da Mad Max Vai combinar Bastante Com essa prancha Que eu tenho Porque a skin Da Mad Max É vermelha Significa vermelho Fogo E Essa prancha Que eu tenho É a prancha De ski De gelo Então Conceito Conceito Visual Super conceito Eu vou cair Em cima Do negócio Cadê Aqui Uh Gente Coisa boa Coisa boa Sim Coisa boa Opa Só coisa boa Só a cara Da riqueza Agora Opa Opa Olha os lag Olha os lag Olha os lag Gente Gente Vocês acham Que eu devo Comprar Aquela Ah Gente Tem uma Armoboa Cadê Aqui Vocês acham Que eu devo Comprar Deixa eu ver Se tem gente Por aqui Aquela O personagem Com habilidade De campo Tipo Aquele campo Lá Que a gente Cria em volta Escudo Ou A lock Que é a habilidade De se curar Porque tem Eu tô na dúvida De comprar Um dos dois Personagens Eu não sei Se eu vou Comprar agora Ou vou esperar Entendeu Porque como é A minha primeira Recarga Entendeu Possa ser Que no futuro O Free Fire Ele faça Algumas promoções Assim sabe Vão vir tipo É Itens com desconto Sabe Então eu acho Melhor eu esperar Pô Essa arma aqui É muito boa Eu acho que É melhor Seria melhor Eu esperar O Free Fire Colocar mais desconto E aí Eu acho Que Daria Pra mim Poder Ai Gente Eu não acredito Que vai ser Só boot Não Só Pelo amor Né Mas se for É bom Que pelo menos Eu acho Que tipo Eu vou Já jogar no ranqueado Já Deixa eu mudar Esse negócio Pra cá Peraí Pronto Que aí não corre risco Né Deu Vou pegar uma arma E tacar o dedo No botão Do negócio Eita Tem um carinha ali Eu já vi Ai caralho Fudeu Eu vi Eu acho Que tem um carinha aqui Foi a impressão minha Ai meu Deus Tô vendo coisas Acho que é a impressão minha Ou então É gente Eu não sei Não Não é possível Gente Que eu vi Que eu vi Alguém aqui Gente do céu Ai Tá aqui Ó É pegar muita munição Porque Com muita munição Né Eu não corro risco De ficar Sem Na verdade Eu acho Que esse mapa Ele é super fácil Entendeu De você Passar Porque ele Acho que ele tem Muito boot Viu O ranqueado Já é uma coisa Já é Com mais Gente mais profissional Que sabe jogar De acordo com o seu nível Então Vamos lá Vamos dar uma voltinha Deixa eu marcar Um local Aqui Ai caramba Tem um carinha ali Ai caramba Mano Não é boot Velho Ai Que droga Velho Tá bom Vai Os dois Que eu peguei Foram boots E esse Não era É isso aí É vida Que segue Deixa eu dar um pause Aqui pra ir mais rápido Que já tá em 15 minutos Bom gente Vamos lá Vamos jogar no ranqueado Vai Gente Ah peraí Peraí Só um minutinho Eu acabo aqui Os meus Meu mapa Não mapa O tesouro tem Acabou O negócio aqui Peraí Vou pôr aqui Esse caixa de suprimentos Vai Bora jogar no modo ranqueado Porque Né Eu acho que no modo ranqueado Também eu consigo pegar Os tokens também Tá Mas Porque eu não achei nenhum ainda Joguei Joguei no Bermuda Tá muito difícil De encontrar Os negócios Mano Falta 40 Falta 40 Pra mim Ganhar O O negócio Eu esqueci até De baixar o som Aqui Né Gente Pra ver se vocês Estão escutando bem Que eu acho que isso Cursa mais O Do Ah não Gente Veio Eu Ativei o Tesouro Mesmo Mas vamos lá Vamos lá Gente Ah eu esqueci de falar Pra vocês também Gente Que essa calça Eu ganhei do evento Lá de magia Viu E gente Não foi difícil Eu tirar ela Viu Depois eu mostro Pra vocês Foi incrível E foi no prêmio Grátis Hein Eu vi Muita gente Falando Que essa calça Ai meu Deus Tá caindo Um aqui Comigo Puta Que pariu Eu já vou Cair morrendo Já Vou desmantê-lo O vizinho Vem com um carro de som Agora Bem Bem aqui na Na hora que eu tô Ai meu Deus Eu tô vendo Na hora eu ser morto Aqui Vou dar um pause Gente Oi gente Eu acertei Uma nele Ai mano Ele me viu Eu acho Ai caramba Tem alguém Tem alguém Atirando em mim Ai caramba Eu vou sair daqui Atiraram em mim Não Acho que não Ai 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 Tem alguém Atirando aqui em mim Ai porra Porra Olha mano Que ódio Não dá mano Sacanagem Olha lá Vai morrer também Infeliz Tomara que morra também O cara tem uma lock Ah não Ah não Ah não Eu vou comprar o personagem Lá do Eu vou comprar o personagem Que tem o O escudo lá Vou mostrar Vou ver qual que é Cadê Cadê Deixa eu ver O que tem o escudo O escudo protetor Cadê Deixa eu ver Qual que é Aqui É o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que tem esse escudo Aqui ó Tem o escudo Tunado Tem Ahn Deixa eu ver Como que compra ele Ah não mano Eu acho que eu vou Querer comprar ele Se bem que eu queria O aloque mesmo Mas eu acho que Ele é muito bom O escudo O escudo dele Ó Ele tá 599 Mas eu tenho Um cupom aqui De 10 De menos 10 Vai ficar Por 499 O que que vocês acham Você acha que eu compro O Crono Não sei mano Eu tô na dúvida Porque o aloque Também é muito bom Também velho Dúvida cruel Mas eu acho que Vou comprar ele O Cristiano Ronaldo Aí eu jogo com ele Vamos lá Ah não Já tá Já tô com ele Já Vamos lá Pois é Infelizmente Comprei Infelizmente não E gastei Meus diamantes Gente Tô só com metade Só Ô de mantê-lo Ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou equipar ele Aqui Agora eu vou Colocar aqui nele Não Muito feio Eu vou deixar Esse aqui mesmo Nossa mano Mano Fizeram esse boneco Do Cristiano Ronaldo Muito feio Velho Poderiam ter melhorado Mano É sério Meu Deus Tá A máscara nele Aqui Peraí Deixa eu ver Como é que vai ficar Vixe Vai ficar horrível Ah Eu tenho essa aqui Gente Também Ó Tá Ah Esse aqui Vai ficar Vai ficar Essa Esses aqui São os que eu tenho Ó Eu tenho esse aqui Esse aqui Deixa eu ver Vou deixar Isso aqui E Eu deixo Isso aqui Deixa eu ver Aqui As botas Que eu tenho Eu tenho Essa aqui Essa aqui Essa bota Aqui Acho que só combina Mais com a calça Aqui Pronto Pronto Ficou assim É Bom gente Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Tá bom Depois eu jogo Eu jogo mais Com vocês Tá Chega de gastar Tá E Ah Gente Peraí Não dá pra mim Colocar calça Que eu ganhei Deixa eu ver Não Não dá Gente A calça Que eu ganhei Que eu falei Pra vocês Deixa eu mudar Aqui Só pra um personagem Mulher Pra vocês Verem Foi essa aqui Ó Foi essa calça Aqui Que é a do Aqui ó A calça Angelical Gente Tá Eu ganhei Do evento E foi na primeira Rodada Que eu ganhei Essa calça Viu Foi na primeira Rodada Que eu ganhei E ela Cadê Deixa eu ver Pronto Vou deixar Aqui Ele Aqui Tá Então Gente Deixa o like Se inscreva No canal Se você gosta E em breve Tem mais vídeo De Free Fire Um grande abraço Um grande beijo Obrigado Por assistir o vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau